E se pise, bebe água da casca do pé de aroeiro e lico de jurema Que o, que o, que o, que o que era Seu para se vigiar mais Salve Jesus, fio Otada Eis que meu Jesus faz presente no coração de todos Para surgir, fio Preste atenção Para surgir um homem novo Dentro de um ano novo Precisa limpar e cuidar dos sentimentos Quando vai fazer plantação A terra, assim, dura Muito dura Aí passa Arado Para cortar as terras Para a terra fofa ficar E ficar pronta para receber semente A terra, a terra, dura Representa o homem velho Duro Duro Muito duro Sentimento duro A grade vem cortando Corta Representa Trabalhar emoções Para tirar a energia ruim Para tirar a energia ruim Para trás Para trás E se prepara para receber A semente A semente A semente E a semente de luz Liberta a energia ruim pode ser Baque! A semente de luz